Dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovado e solicita a subscrição. Inicialmente, nós agradecemos a presença dos deputados dessa comissão e dá as boas-vindas ao nosso deputado Sávio Souza Cruz, que é um orgulho para nós, dessa comissão, essa pessoa que tem um conhecimento, principalmente na causa ambiental, como os poucos no Estado de Minas Gerais. Então, essa presidência se sente honrada com a sua presença e tenho certeza que você irá contribuir muito para o trabalho dessa comissão. A finalidade da reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Inicialmente, essa presidência redistribui o projeto de lei 3062-2015 para o nosso amigo deputado Sávio Souza Cruz no primeiro turno. Passe-se a segunda fase da ordem do dia, que é compreendida, discussão, votação de proposições, que dispenso a apreciação do plenário. Requerimento 9.235-2017, em turno único, que requer que seja encaminhada à Prefeitura de Betim e pedir providências para a realização de campanhas que visem a coibição do comércio ilegal de animais neste município. De autoria da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais. Em votação, requerimento. Senhores deputados que concordam e permaneçam com a comissão. Aprovado. Requerimento 9.987-2017, em turno único. Requer que seja encaminhada à Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Centro, estava pedido de providências para fortalecer e incentivar a política estadual da pesca e da agricultura, conforme relatado na 23ª Reunião Extraordinária, realizada em 14 de 12 de 2017, que debateu a situação do setor da pesca profissional e artesanal em Minas Gerais. De autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação, requerimento. Senhores deputados que concordam e permaneçam com a comissão. Aprovado. Requerimento 9.990-2017, em turno único. Requer que seja encaminhada à Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Centro, pedido de providências para mitigar a situação de mortandade dos peixes no período da Piracema, na usina do Funil e outras usinas do Estado, conforme relatado na 23ª Reunião Extraordinária, realizada em 14 de 12 de 2017, que debateu a situação do setor da pesca profissional e artesanal. De autoria da Comissão de Participação Popular. Eu vou passar o requerimento. Senhores deputados que concordam e permaneçam com a comissão. Aprovados os requerimentos. Passamos à terceira fase da ordem do dia, que compreende recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. É não havendo requerimento para ser recebido, eu indago dos senhores deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Presidente. Com a palavra o deputado Tiago Cota. Queria aqui, de forma verbal, produzir um requerimento. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Gleico Franco. O deputado que subscreve e requer a vossa excelência nos termos regimentais que seja realizada a audiência pública para debater o PL 3893, de 2016, que revoga o parágrafo único do artigo 17 da Lei nº 18.031, de 2009, que dispõe sobre a política estadual de resíduos sólidos. Na verdade, o meu requerimento, presidente, visa, sobretudo, buscarmos um entendimento, que eu sei é uma matéria muito polêmica e difícil, mas eu já fui questionado pelo nosso procurador, Romulo Ferraz, fui questionado por alguns prefeitos, sobretudo no que diz respeito a um posicionamento dessa casa sobre essa matéria. Então, eu sou relator do projeto, já está há algum tempo comigo, e eu acho que é importante que a gente dê uma resposta. E, de forma informal, eu já convidei o promotor Romulo para que pudesse também explanar para nós as suas posições, as posições do Ministério Público, a gente pode também, através do nosso requerimento, convidar outras partes, os prefeitos e outras partes, para que a gente possa tentar chegar a um entendimento. Eu sei que já houve um debate dessa matéria, mas, pelo que me consta, esse debate não houve nenhum tipo de esclarecimento maior ou uma definição maior sobre o tema, e é importante que a gente possa, através dessa audiência pública, chegar a um resultado, a um denominador comum, para que a gente possa também relatar o nosso projeto. A presidência, deputado Tiago, recebe o recebimento, e, como é prática dessa comissão, na próxima reunião nós colocaremos para a votação. Como o senhor colocou muito bem, nós já discutimos, é um tema polêmico, mas essa é uma casa do debate, nós sabemos que, quanto mais discutir um tema, com certeza nós vamos conseguir chegar a um denominador comum. Então, recebemos o requerimento de V. Exª. Com a palavra, o deputado Dilson Mello. Queria aqui dar as boas-vindas ao nosso companheiro Sávio, certo de que ele tem relevante serviço para prestar essa comissão, foi secretário de Estado do Meio Ambiente, posteriormente da Saúde, conhece como ninguém o tema, é estudioso, e creio que possa dar aqui muitas sugestões para melhorar, principalmente, a situação daqueles que dependem do IGAM, do Meio Ambiente, da secretaria, para que possa agilizar o trabalho. Precisamos dar um upgrade, um incentivo para os produtores que enfrentam muitas dificuldades, às vezes, de aprovação, de fiscalização, da secretaria que ele comandou. Seja bem-vindo, Sávio. Vem em uma época muito boa, época próxima das eleições, e, certamente, vai contribuir muito. Quero fazer cor aqui com o nosso amigo Thiago Cota, no que se diz respeito ao projeto de resíduos sólidos. Já estava bem adiantado nessa comissão. O Thiago fez um estudo profundo, tomou diversas providências, teve diálogo com diversos segmentos, e não sei por que o projeto não foi colocado em pauta. Isso vem prejudicar Minas Gerais, porque nós sabemos que temos problema com resíduos sólidos, os vindos de São Paulo, que deu até problema aqui com o Ministério Público, e por que ficar paralisado? Então, acho que essa comissão tem o dever de colocar, pelo menos sobre a sua égide, o que lhe diz respeito. Se a coisa não anda, que não seja por conta dessa comissão, porque os deputados têm trabalhado, têm estudado com afinco, mas, às vezes, pode ferir interesse desse, ou daquele, como foi o caso, que foi retirado de pauta. E eu creio que foi porque defendia os poucos ou pequenos interesses pessoais. Acho que essa casa tem que demonstrar seriedade, sobriedade, para provar aquilo que interessa aos mineiros. Ok. Indago-se se há mais alguma manifestação de algum deputado. Não havendo, nós passamos ao encerramento. Agradeço a presença dos senhores deputados. Cumprida a finalidade da reunião, essa presença agradece a presença de todos, convoca os mesmos membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura e data. Obrigado.